Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fuligoni, vamos para mais um vídeo nesse excelentíssimo canal E hoje eu vou estar explicando para vocês a build de guarda level 150, Elite 300+, ok? Bom, primeiros, vamos lá, resetar a build aqui, usaria do tempo, tá, e vamos lá Uma coisa muito importante, quando vocês pegam o Elite Level 300, vocês vêm nesse NPC aqui na Nathalie, ok? Clica aqui em pontos de habilidade e depois pontos de habilidade 1 Eu já peguei e quando você faz isso, vocês vão estar ganhando 10 pontos aqui de habilidade a mais, tá? Vamos lá então, upar isso aqui, vamos lá Primeiro de tudo, rapidez, precisão aqui, 5 pontos Aqui rapidez e zélfica, 5 pontos Aqui em flecha mágica, 1 ponto Tiro do calcanhar, 5 pontos 1 ponto, 1 ponto Aí aqui em armadilha murchadora, 5 pontos Vamos aqui em cura rápida, 5 pontos Aqui em flecha da maré, 5 pontos Aqui em pele cascuda, 5 pontos Tá? Aqui em febre escarlate, vamos botar 1 ponto Aqui em armadilha do sono, 5 pontos Aqui em armadilha de jiboia, 5 pontos Aqui nos itens de reborn, no caso aqui de despertar, vocês vão botar o máximo que dá E depois aqui embaixo, o máximo que dá Direitinho aqui, bonitinho e nature Vamos para a anti-mage agora No anti-mage, vocês vão botar 1 ponto 1 ponto, 1 ponto Tiro forte, 5 pontos Agora as magias de 140 e 150 Eu gosto de colocar aqui em anti-mage porque elas são muito boas Vamos lá Flecha perfurante, 1 ponto Aí aqui, onda do frio, 5 pontos E aqui, flecha perfurante 2, 5 pontos Ô Gabriel, sobrou 8 pontos E agora, o que acontece? Até vocês vão um pano, vão um pano, vão um pano Vocês vão precisar botar 2 pontos aqui em resvalar E 3 pontos aqui em demoníaco Mas Gabriel, ainda vai sobrar 3 pontos E o que eu faço? Bom, aí você tem duas opções, tá? Se você for um guarda que precisa de muitas magias para matar Eu aconselho Você colocar aqui em febre escarlate Agora, se você é um guarda que bate correndo Eu aconselho você a botar em pânico, tá? Basta abrir aqui, vai ter dois pontinhos aqui para você colocar em pânico Ok? Tá, vamos lá agora Aqui nos pontos aqui, o que eu fiz? Do 1 até o 150, eu botei full força Por quê? Na parte da paisagem, com full força Eu acabo pegando mais ataque físico Isso vai buzinar meio do vídeo mesmo, viado Então eu boto full força Então com full força, eu vou ter mais ataque E aí dentro da paisagem, eu vou matar os bichos mais rápido Ok? E depois, quando pega a leve 150 Você usa este item aqui Deixa eu ver aqui Acho que tá em aprimorar Diário Deixa eu ver se tá em diário Tá em diário, aqui ó Cartão de redefinição de atributos Eu consegui comprar um por 30G Mas caso você não consiga comprar Toda vez que você começa a jogar Vocês vêm aqui em 7 dias No segundo dia aqui, ó Tem chance de... Você tem chance não Você ganha Moeda dragão verde Negro E vermelho Ok? E aí o que você faz? Aqui na do vermelho Você tem chance De pegar Esse cartão de redefinição de atributos Ok? Bom, feito isso Agora vamos ver elite level Meu elite level por enquanto Como ele tá 360 mais O que que eu fiz? Eu botei 10 pontos de velocidade de ataque 10 pontos aqui No caso, 100 pontos, né? Em velocidade de ataque 100 pontos em dano crítico E 100 pontos em tenacidade Ok? E agora eu tô completando aqui Com velocidade de movimento Ok? Bom, esse é de 300 mais Se você quiser ver o vídeo De elite level 150 E elite level 600 Eu vou deixar aqui na descrição Desse vídeo Esse vídeo que eu já fiz Explicando, ok? Isso aqui é só pra quem Eleva 300 mais Pra não ficar perdido Aí na build Ok? Bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal E esqueça de dar aquele like Ok? Valeu, galerinha Partiu Fui